Olá, você está no Cinema Pop, meu nome é Ivan. Aqui nós falamos sobre coisas diferentes à cultura pop, livros, games, séries de TV, desenhos animados, músicas e coisas do gênero. Como você deve ter visto no nosso título, vamos falar hoje sobre a série Anjos da Lei. Se você assistiu a série, deve se lembrar que ela é bem estilosa. Muita gente da minha escola, por exemplo, assistia e ficava esperando o dia que o Tom Henson, papel do Johnny Depp, iria aparecer por lá para investigar alguma denúncia. Mas as únicas drogas que rolavam na escola eram, por exemplo, tráfico de Coca-Cola, porque ela não podia ser vendida na cantina, tráfico de bala, mas aí era a bala juquinha mesmo, ou bala soft. E o álcool que envolvia os professores, que no caso era o álcool usado nos mimiógrafos para fazer as nossas provas. Tinha até aluno que ficava cheirando a prova para poder sentir aquele cheirinho de álcool. Quando você é um adolescente de mais ou menos 15 anos, no começo dos anos 90, você tem uma imaginação muito fértil. Já que a gente na época não tinha internet popular e nem TV a cabo. Aí o que restava era usar a imaginação, né? Vamos começar falando de um ator importante, que é o Frederick Forrest, que participou apenas de parte da primeira temporada, como o Capitão Jenko, responsável por formar esse time de jovens detetives e policiais que iria se infiltrar nas escolas. Quando ele morre, é então substituído pelo Capitão Fuller, devido pelo ator Steve Williams. Frederick Forrest é um ator conhecido por trabalhar em filmes considerados sérios e densos, como Apocalipse Now, A Rosa, Hamlet, Mistério em Chinatown, O Fundo do Coração, Duelo de Gigantes e A Conversação. Talvez por trabalhar nesse tipo de filmes, ele tenha pedido para sair da série, já que não houve explicação sobre a sua saída, e nem mesmo chegou a misturar o que houve com ele, salvo meu engano. Apenas informe, caso você saiba o que houve com o ator, deixe aí nos comentários. Se inscreva no canal também, e nos ajude a aumentar o número de inscritos, para podermos distribuir os vídeos para mais pessoas. O novo Capitão é mais sério, durão, mas ao mesmo tempo, ele tem momentos de agir com paternalismo, protegendo seus policiais, e ajudando-os com seus problemas. Com o novo Capitão, houve uma mudança positiva, na minha opinião. Johnny Dapp interpreta o policial Tom Hanson, que depois de ter problemas com o policial de rua, é mandado para uma divisão, onde os policiais precisam parecer ser bem jovens para fazerem investigações em escolas do ensino médico, onde eles se disfarçam como alunos recentes feridos, para investigar crimes de diversos tipos, como tráfico de drogas, homofobia, abuso infantil. Apesar da cara de bem jovem, Dapp já tinha 26 anos naquela época, e era casado. E quando ele foi transformado em ídolo de adolescentes, que acreditavam que ele era mais jovem do que realmente era, ele ficou bem irritado, e pediu para sair logo na segunda temporada. Mas como tinha um contato, foi forçado a ficar até a terceira temporada, quando aí sim foi liberado. Só a sua saída foi o começo da queda de audiência. E na quinta temporada, a série foi finalmente cancelada. Os produtores tentaram colocar outros personagens para levantar a audiência, mas nem Richard Grieco, que chegou para se unir ao grupo, e em seguida substituir Johnny Dapp, conseguiu fazer algo para ajudar. Johnny Dapp é sem dúvida o mais bem sucedido dos atores que trabalharam na série, e também o mais conhecido. Esse ator trabalhou em muitos filmes de sucesso, como a série Piratas do Caribe, Edward Mãos do Tesoura, Inímigos Públicos, O Turista e Tony Brasco, entre muitos outros. Para falar de todos os filmes dele, eu teria que fazer um episódio apenas com esses filmes, e falando sobre o ator. O que você achou da ideia? Se você quiser um episódio especial sobre Johnny Dapp, deixe aí nos comentários. Peter DeLuis é o policial Doug Vanhoen, o parceiro e amigo de Tom Henson, o personagem do Johnny Dapp. Em alguns episódios, eles fazem o papel de irmãos e quenteiros, para conseguir se enturmar e descobrir quem são os criminosos que estão dentro ou fora da escola. Ben Hall era mais alto e mais forte, por isso era geralmente o atleta, e o seu irmão acabava fazendo o papel de cérebro da operação em que se metiam. O irmão do ator Peter DeLuis, na vida real, se chama Michael DeLuis, e é um dos que vem na quinta temporada, para tentar ajudar a levantar audiência, quando ocorreu a saída de Johnny Dapp. O ator Steve Williams é conhecido por participar bastante em filmes de baixo orçamento, mas ele também participou de projetos mais conhecidos, como a série Citos, como a série Yellowstone, o filme Aves de Rapina. Arquivo X, Corina, It, a Coisa, e em séries de TV, como Bones e iZombie. Dustin Nguyen é o sargento Harry Truman. O personagem é praticante de artes marcianos, duas coisas que o ator também é. Sempre fiel aos seus princípios e aos seus amigos, ele faz de tudo para descobrir os autores de crimes e proteger os inocentes. O ator tem cinquenta filmes até o momento na carreira, e cinco séries de TV no currículo. Ele está agora na série Warrior, no canal HBO Max. Holly Hobson é a sujeição de Johnny Hoffs. Além de atriz, ela é cantora, e é ela que interpreta a canção de abertura da série. Holly continua atrapalhando em filmes e séries de TV, além de dirigir uma fundação, que levanta fundos para pesquisas sobre autismo e doença de Parkinson. Richard Rico é o detetive Dennis Booker. Ele participou da terceira e quarta temporadas, e depois iniciou a sua própria série chamada Booker, que é um spin-off de Anjos da Lei. E o que é um spin-off? Talvez você esteja se perguntando. Spin-off é como se fosse um subproduto de alguma coisa. O personagem Booker estava na série Anjos da Lei, e saiu para tentar sua própria série. Isso é um subproduto, ou seja, é um spin-off. Ele continua trabalhando em filmes e séries de TV. Você se lembra de algum spin-off de outra série? Por exemplo, eu lembro que a série Buffy, a caça a vampiros, teve um spin-off que era Angel, que era um spin-off que era Angel, que era um dos personagens que aparecia na série e depois ganhou uma série própria. Se você se lembrar de alguma série que teve um spin-off, deixe aí nos comentários. O ator Richard Rico teve sucesso enorme na série, e antes disso também. Você sabia que ele trabalhou como modelo fotográfico e de passarelas para... Michael Deleuze foi trabalhar na série para tentar rejuvenescer o projeto de TV. E porque ele tem um lado bem engraçado, assim como o irmão dele, Peter Deleuze, e o pai deles, que apareceu em alguns episódios da série. O pai deles é o ator Don Deleuze, que nos Estados Unidos é bastante conhecido por seus shows de comédia, seus filmes e dublagens em vários desenhos. Don e os três filhos estiveram na série fazendo contas ou como parte do elenco fixo. O filho mais novo de Don Deleuze é o ator David Deleuze. Se você assistiu a série Os Feiticeiros de Waverly Place na Disney, deve-se lembrar dele, ele fazia o papel de pai do personagem da Selena Gomez. Outros personagens foram introduzidos nesse programa de televisão, tentando renovar os rostos e o espírito da série, como por exemplo, Jackie Garrett, que era namorada de Don Hanson na série, vivida por Yvette Neymour. Também tivemos David Barry Gray, que interpretou o policial Dean Garrett, e Alexandra Powers, que também era policial Katie Rock. Sal Balducci, que era amigo do Johnny Dapp, fazia participações especiais como Alívio Cômico, desde a primeira temporada, até a quarta, quando também saiu do projeto. Seu nome era Sal Yanko, mas ele era chamado de Paiaco e aparecia rapidamente em alguns episódios. Muitos atores participaram de episódios de Anjos da Lei antes de serem famosos, como por exemplo, Josh Brolin, Brad Pitt, Bridget Fonda, Christina Applegate e Jason Priestley, apenas para citar alguns. Muitos outros atores, que ficaram conhecidos depois, também participaram dessa série. Vou deixar uma lista no final do vídeo. O episódio piloto havia sido gravado com outro ator no lugar de Johnny Dapp. O ator era Jeff Yeager, mas o estúdio não gostou do resultado, e pediram para que fosse tudo refilmado com Johnny Dapp. Aí sim, o piloto da série foi aprovado, e deram sinal verde para que começasse a produção do mesmo. Então é isso, algumas das informações sobre essa série, que foi muito legal, muito divertida, muito estilosa. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Se você tem mais informações, deixe nos comentários. Se você tem alguma crítica, também deixe nos comentários. E vamos matar a saudade dessa série, que foi um marco para os adolescentes dos anos 90. Valeu, obrigado, tchau tchau. Tchau.